Música O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus Mestre, quem pecou? Para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu Nem ele e nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Venha a noite em quem ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe, vai lavar-te na piscina de Saloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos que eu estava acostumado a ver o cego, pois ele era mendigo, diziam Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, como é que se abriram os teus olhos? E ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou em meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe, onde está ele? Respondi, não sei. Levaram, então, aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, dia em que Jesus tinha feito lama e coberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram aos fariseus, como tinha recuperado a vista? Respondeu-lhes, colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram, então, alguns dos fariseus, esse homem não vem de Deus, pois não guardo o sábado. Mas outros diziam, como um pecador pode fazer tais sinais? E havia divergências entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. Então, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes, Este é o vosso filho que dizes ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? E seus pais disseram, Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade, ele pode falar por si só mesmo. Os seus pais disseram isso. Por que tinham medo das autoridades judaicas? De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messia. Foi por isso que seus pais disseram, É maior de idade. Interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então, ele respondeu, Se ele é pecador, eu não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então, O que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele, Eu já vos disse e não escutastes. Por que queres ouvir de novo? Por acaso queres tornar-se discípulos dele? Então, insultaram-lhe dizendo, Tu sim é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, Mas esse não sabemos de onde é, Respondeu-lhes o homem espantoso. Vós não sabeis de onde ele é, Não é tanto? Ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, Mas escuta aquele que é piedoso E que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer Que alguém tem aberto os olhos De um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, Não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe, Tu nascestes todo em pecado, E estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que tinham-o expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe, Acreditas no filho do homem? Respondeu ele, Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, Tu estás vendo, É aquele que está falando contigo. Exclamou ele, Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, Eu vim a este mundo Para exercer um julgamento, Afim de que os que não veem, vejam. Os que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, Ouviram isso e lhe disseram, Porventura nós somos cegos? Respondeu Jesus, Se foreis cegos, Não tereis culpa, Mas como dizes, Nós vemos, O vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmãos e irmãs, A paz, Jesus e o amor de Maria Estejam com vocês. Eu me chamo Michele, Sou de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, E venho aqui hoje Falar um pouquinho, né? Sobre o evangelho Deste final de semana, Que está lá em João, Capítulo 9. Onde esse evangelho Nos traz o quê? O encontro de Jesus Com aquele jovem, Com aquele rapaz, Com aquele homem, Que veio cego de nascença, Onde Jesus era questionado Pelos seus discípulos, né? Mestre, O que aconteceu? Quem pecou Para que este homem Nascesse assim? Foi ele Ou foi os seus familiares? Seu pai ou sua mãe? E Jesus vem dizer que não. Que tudo aquilo Estava acontecendo Para que a glória de Deus, Para que as obras de Deus, Para que a graça de Deus Pudesse acontecer Na vida daquele homem. Assim também acontece conosco Em nossas vidas. Nós estamos hoje, né? Passando por um momento caótico, né? Por essa pandemia Que açoitou o mundo inteiro. E eu quero dizer para vocês Não temam, Porque às vezes acontecem, né? Essas coisas para que A glória de Deus, Para que as obras de Deus Possam, né? Ser cumpridas na minha, Na sua vida E na vida de tantas outras pessoas. Com isso, Eu te convido a voltar aqui Para a palavra de Deus Aonde a gente vai falar um pouquinho Desse encontro Desse rapaz, Desse homem Com Jesus, né? Jesus, quando encontra esse homem O que ele faz? Primeiro ele vai Se compadece, né? Vai ao encontro desse rapaz Pega um pouquinho de terra Cospe, né? Faz uma massinha E suja os seus olhos Talvez aquele homem, né? Naquele momento Deve ter pensado Meu Deus, né? Tende piedade de mim Quem é esse, né? Que está me sujando Que está me maltratando E o que que ele Mas ele ficou em silêncio E confiou Talvez já tivesse escutado Que era Jesus Que estava ali Na sua presença E Jesus diz para ele Assim, depois que suja, né? Vai Vai ao poço E lava os seus olhos Ele não diz Eu vou te curar Vai lá Que a graça vai acontecer Não Ele só diz Vai lá e lava os seus olhos Tira essa sujeira E E quando esse jovem, né? Quando esse homem Vai até o poço O que acontece À medida que ele lava os olhos Ele volta a enxergar Naquele momento Jesus tira a cegueira, né? A cegueira Física Mas também, quem sabe A cegueira espiritual E eu te pergunto Aonde você precisa Que Jesus coloque essa lama, né? Aonde você precisa Que Jesus cuspa Até mesmo, né? Para que você possa Lavar e tirar Talvez O que você precisa O que precisa ser lavado, né? É as manchas do pecado Para que você puder Possa, né? Voltar a enxergar A glória de Deus Na sua vida E nós vemos que Quando nós voltamos A enxergar a glória de Deus Quando nós fazemos Aquilo que o Senhor pede, né? Como aquele jovem fez Foi obediente A palavra de Jesus Ele foi, né? Jesus pediu para quê? Para que ele fosse Lavar Se ele foi E se lavou Para que pudesse, né? Estar limpo E ali A glória aconteceu Quando nós cumprimos Aquilo que Jesus nos pede, né? A graça acontece E não somente Nós temos que cumprir Mas a partir do momento Que a gente começa a cumprir Aquilo que Deus Vem nos pedindo O que acontece Nós começamos a ter Um encontro pessoal Com Jesus E começamos a enxergar Jesus Na nossa vida Assim como aquele rapaz Né? No primeiro momento Quando ele voltou A enxergar Ele conhecia Jesus Apenas como um homem Depois, né? Ele foi E viu Jesus Como, né? Um profeta E por fim Ele reconhece Jesus como Messia E a palavra de Deus Vem nos trazer Tantas outras formas Vem nos mostrar Tantas outras formas Que Jesus é reconhecido Ele vem dizer Ele vem mostrar Jesus como o homem Que se chama Jesus Vem mostrar O profeta Aquele que vem de Deus O enviado de Deus O Messias O filho do homem O Senhor Tantos nomes Quase uma ladainha E vem a alegria De professar A nossa fé Onde vem lá O salmo Que nos diz O Senhor é meu pastor E nada me faltará Jesus vem dizendo Essa palavra Que Ele é a luz do mundo E se Ele é a luz do mundo Não importa a escuridão Não importa as trevas Que nós estamos Ultrapassando Nesse momento Ele tem o poder De clarear Ele tem o poder De nos libertar De toda essa escuridão Então confiados em Jesus Confiados na sua palavra E na sua promessa O capítulo 31 Ele vai nos dar Uma promessa Deixa eu ler aqui Para vocês Onde o Senhor Nos diz Sabemos porém Que Deus Não ouve os pecadores Mas atende Quem lhe presta Culto E faz A sua vontade Que nesse tempo De dificuldade Meu irmão Minha irmã Nós possamos Prestar cultos Ao Senhor Nesses momentos De quarentena Nós possamos Tirar um tempo Mais para estar Na presença Do Senhor Apesar de nós Não termos mais A Santa Missa A Santa Eucaristia Em alguns lugares Em algumas regiões Mas que nós Possamos nos encontrar Com o Senhor Nas nossas orações Pessoal Através da palavra De Deus Que isso é algo Que ele nos deixou E que ninguém Vai nos tirar Um grande beijo Que Deus abençoe Uma ótima semana E que a graça De Deus Possa alcançar Os nossos corações Os nossos familiares E que a misericórdia De Deus Possa ser estendida Nesse momento De epidemia Pelo mundo inteiro Um grande abraço E até a próxima Também convido vocês A se inscreverem No canal da bênção Aqui embaixo Se inscrevam E todos aqueles Que tiverem Um pedido de oração Quiserem Colocar as suas intenções Coloquem Neste número Aqui embaixo Deus abençoe Tchau